Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue por Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra Deus ninguém ignore Que a galera do Pantera não é mole Colô do sol A CIDADE NO BRASIL 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 Bora! 1, 2, 3, 4, 4! Vai lá! Bora! 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 Vai ser para os apaldir. Um apaldir de perto, tudo tem mais bem. Um agradeço, nos divertir e responsabilizar. Vamos ser felizes, caralho! 1, 2, 3, 4, 4! Vamos lá! 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 Agora sim! Autoriza o árbitro! Saída do Porta Fogo! Começa a semifinal da Série D! Comerança do Eduardo Ramos! Ó! 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 Levantou! Ó! O desvio do Mirita! Defesa do Fernando Henrique! Olha o lançamento pro Francis! Na velocidade de novo! O Francis corre muito! O Max ficou caído! É pra classificar! Fernando Henrique salva! Ó! Fernando Henrique salva o Remo! E o árbitro encerra o jogo do Bagueirão! O Porta Fogo é finalista do Brasileiro da Série B! Levantou o Phytos serra, Garotlo! Cadê? Ganou oing! É Deus описании! O Leto tá dobrado! Aê, aqui é o Z ! É a final, vamos fogão na final, cara! Vamos ganhar nós na final! É a final agora! Lindo, mano! É mais uma caia do peso, moço. Não tem moleza, a gente sabe da dificuldade da gente. Espero que a gente fique no chão, que a gente salve esse rapazinho. E entrar pra ganhar. Eu acho que nós chegamos até agora, eu acho que o campo perde. Da letalha é tricolor! Da letalha é tricolor! Botafogo é o maior do interior! Eu não te dobro, eu não te dobro! Aê! É nóis, vamos na final! Um grande abraço a você que é da nação, Botafoguense, que a partir de agora começa a curtir mais uma edição especialíssima do seu Botafogo News. Você curtiu aí, portanto, grandes imagens, grandes momentos de mais uma etapa do Botafogo superada no Campeonato Brasileiro da Série D. E como é bom torcer pro Pantera, hein? O ano de 2015 foi pra lá de especial. Começamos com o vice-campeonato na Copa São Paulo. No Paulistão, chegamos até as quartas de final. Na Série D, conquistamos o tão sonhado acesso. E agora, o Pantera tem, em mais dois jogos, a possibilidade de buscar um título inédito ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série D. O adversário será o River do Piauí. E, claro, estaremos juntos torcendo pra que o nosso Tricolor conquiste essa taça importante, mais uma taça importante, para a sua galeria de troféus. Confira agora o que será destacado no programa de hoje o seu Botafogo News. Sempre aqui, pelo canal oficial do Botafogo no YouTube. youtube.com.br Botafogo Oficial. Festa dupla para o Botafoguense no final de semana. Em Belém, Tricolor joga melhor que o Remo, conquista empate e a classificação inédita para a final do Brasileiro da Série D. Decisão será disputada contra o River do Piauí nos próximos dois sábados. O primeiro confronto foi confirmado para o estádio Santa Cruz. Em Presidente Prudente, o time sub-17 despacha o Grêmio e vai fazer semifinal contra o São Paulo. Antoelson Dornelis chega em primeiro e equipe de ciclismo do Botafogo coloca mais dois atletas no posto 100km de Brasília. A gente começa falando sobre uma notícia que vai movimentar a semana em todo o estado de São Paulo. Na próxima quinta-feira, a partir das 11h da manhã, será realizado o Conselho Técnico do Campeonato Paulista de 2016. O paulistão, claro, Botafogo, estará presente com seu presidente, Gerson Graça Garcia, para participar deste encontro em que serão revelados os detalhes da competição no próximo ano. Algumas informações extra-oficiais, como a possibilidade de seis times serem rebaixados para a Série 2 em 2017 e apenas dois subirem para a elite do futebol paulista, serão discutidos e, claro, muita coisa será confirmada neste encontro. Repito, na quinta-feira, às 11h da manhã, lá em São Paulo, na Barra Funda, na sede da Federação Paulista de Futebol. Portanto, fique ligado no site oficial do Botafogo, também nas redes sociais do clube, para que você tenha mais informações sobre o paulistão do próximo ano. Outros esportes. Destaque agora para a despedida do Botafogo Challenge no torneio Touchdown. Aconteceu no último sábado da tarde, no Carindé, em São Paulo. Infelizmente, o time sofreu mais uma derrota, a sétima em sete jogos. O tropeço agora foi para o Lusa Lions, placar final de 34 a 19 para o time da capital paulista. Agora as atenções do time estão voltadas para a próxima temporada, em que o time vai disputar novamente a Supercopa São Paulo e também o torneio Touchdown. A grande novidade será a participação pela primeira vez do Botafogo Challenge em um torneio internacional. Os rinocerontes vão representar o Brasil na Copa América de Futebol americano, que será realizada entre os dias 1 a 8 de fevereiro no México. Para você que quer reforçar a equipe, fique ligado, já estão abertas inscrições para a seletiva, para que você entre na equipe do Botafogo Challenge. Vai ser realizada a seletiva nos dias 21 e 22 de novembro. Para mais informações, acesse a fanpage oficial do Botafogo Challenge no Facebook. O ciclista Antoelson Dornelis venceu a 34ª edição dos 100 km de Brasília, que foram realizados no último domingo na capital federal. Portanto, além dele, outros dois botafoguenses subiram ao pódio em grande resultado da equipe de ciclismo do Botafogo. Rodrigo Nascimento ficou em 3º e Mário Veríssimo em 4º. A prova teve pontuação válida para o ranking nacional. Até o momento, Botafogo Ribeirão Preto aparece na 3ª posição com 1.310 pontos. Atrás de São José dos Campos, que tem 1.595, e Taubateco lidera com 2.083 pontos. O próximo compromisso da equipe será o desafio ciclístico de Salvador, que vai ser realizado neste domingo na capital baiana. MÚSICA 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 Nosso grupo é forte, nosso grupo é bom, ninguém vai tirar de nós. Nós estamos marcados para chegar mais longe, e nós vamos chegar mais longe. Vou dar um passo gigante aqui hoje, de novo, e todo mundo junto, aqui é uma família, e todo mundo vai ter que correr por todo mundo. É o jogo da nossa vida, velho. Todo mundo, igual eu falei lá, é o jogo mais importante da minha vida, é esse aqui. É o jogo mais importante da vida de todo mundo, que pode dar um salto incrível na carreira de todo mundo. É isso aqui, é isso aqui que a gente quer para a nossa vida, é isso aqui que a gente depende do passado disso aqui, para conseguir viver de futebol lá na frente. Ninguém vive de futebol ainda, mas a gente vai viver, eu tenho certeza, eu confio em cada um aqui, todo mundo aqui tem potencial para estar lá longe, para estar lá na final, disputando caneco lá, que todo mundo quer. No começo do ano, a gente está desacreditado, olha a volta por cima que a gente deu, em quatro meses, o tanto de time grande que ficou para fora, o tanto de jogador bom que não está aqui, é que a gente todo mundo, a gente não está aqui por à toa, a gente não está aqui por acaso, não estamos aqui à toa, a gente tem potencial. os caras tem medo da gente, e é para ter mesmo. Se não dá para jogar, o campo está ruim, tira a bola para frente, os caras não fazem gol em nós, o impacto é nosso, não vai levar gol, não vai levar gol, não vai levar gol. Confiança velho, mete a cara na frente da bola, mas essa bola não entra no nosso gol hoje. Está falando com o Felipe mano, na viagem, esquece das coisas, esquecer das coisas para trás ficaram, vamos avançar com as coisas que estão por vir, em todos nós. O que é? Aqui ó! Estamos na Kalani porra! E nós caralho, E antes de mais nada, os nossos parabéns. A garotada tricolor que conquistou com muita bravura a sua classificação à semifinal do Paulista Sub-17. Só tem grande nessa semifinal, hein? Botafogo, São Paulo, Santos e Corinthians brigam pela taça no Paulista Juvenil. Já, já, a gente vai falar como ficaram os confrontos da fase semifinal, mas agora vamos curtir como foi a segunda vitória por 1x0 do Pantera contra o Grêmio Prudente, agora na casa do adversário. O árbitro autoriza e debaixo de muita chuva começa a partida entre Grêmio Prudente e Botafogo pela volta das quartas de final do Paulista Sub-17. Botafogo tem a primeira oportunidade, tabela entre Vitor Diego e Edson. O volante manda a bola para o gol e a bola passa perto. Na sequência vem o gol do Pantera. Micael faz boa jogada pela ponta esquerda e cruza para Vitor Diego. O volante botafoguense toca para o gol e consegue vencer o goleiro adversário. Botafogo na frente, Vitor Diego, 1 para o Pantera, 0 para o Grêmio Prudente. O time da casa chega pela primeira vez neste lance. O chute cruzado e Felipe salva o Botafogo. A melhor chance do time da casa vem nos pés de Camar, chute de longe. E Felipe faz um verdadeiro milagre, grande defesa do goleiro botafoguense, que salta e dá um leve trato na bola, que bate dando travessão. Pedro tem a chance agora de matar o jogo e a bola passa muito perto o gol da equipe do Grêmio Prudente. Finalzinho de jogo e vitória do Pantera confirmada. Em Presidente Prudente, 1 para o Botafogo, 0 para o Grêmio. A gente sabe da dificuldade que a gente passou, né? Mas está todo mundo de parabéns. A gente emociona mesmo porque o grupo sabia quando eu peguei e falaram que tinha que rezar. Eu acho que a nossa oração foi forte, né? Porque a gente acabou chegando. Então, a molecada correu, correspondeu. A gente trabalhou muito, a comissão técnica inteira, o próprio Botafogo trabalhou muito, né? E muita gente não veio, a garotada ajudando no treino. E parabéns a todos esses moleques que acreditaram no trabalho. Muitos não acreditavam, mas aí o trabalho está sendo mostrado. Agora, pés no chão e conter essa euforia também, a nossa emoção, para que a gente possa trabalhar forte e para a gente tentar passar também para a final. No início que a gente pegou, a gente conversou com o grupo e falou que eu sempre confiei neles, né? E a gente sabia que podia chegar através do trabalho. E eles confiaram no trabalho. E eles começaram a cada jogo, a cada vitória, a confiar mais no próprio potencial. Isso foi essencial para essa jornada. A confiança. Ninguém chega onde a gente chegou na semifinal e brigando aí por um título também. Ninguém chega sem confiança. E a gente tentou passar isso para eles, acreditar no trabalho nosso, acreditar no trabalho deles. Eles acreditaram. Formamos um grupo forte, um grupo mais unido. Tanto que o grito de guerra no final deles sempre é a união. E essa união que fez o time fortalecer e todo mundo trabalhando junto a cada dia. Vamos acreditar que dá. Teve alguns problemas no meio do caminho, mas a gente trabalhou e sabia que hoje, apesar do respeito ao adversário que fez uma campanha excelente, a gente sabia que podia classificar. Aí a preocupação maior era a chuva, né? O nosso time é um time rápido de toque de bola. E a gente sabia que com tanta quantidade de chuva que teve dentro da madrugada e agora, a gente sabia que ia atrapalhar um pouco o rendimento. Mas os garotos entenderam bem a estratégia de jogo hoje. Nós tínhamos que marcar muito bem o Grêmio Prudente. O artilheiro da competição, né? Com 29 gols e em dois jogos ele não fez. Então a gente, a turma teve muita eficiência. Os garotos corresponderam, a defesa correspondeu, o nosso goleiro. E a gente jogou na estratégia de defender bem, neutralizar os espaços, mas também usar a nossa velocidade, nossos atacantes que também fazem os gols, né? E nós criamos algumas oportunidades. Pelo menos a gente fez um que nos deu a vitória. Mas um jogo muito difícil, com todo o respeito à próxima equipe, né? A semifinal. Mas a gente vai trabalhar. A gente chegou aqui, os garotos têm potencial. É só acreditar um pouco mais. E com essa determinação deles hoje, um descanso, né? Uma boa recuperação também vai contar muito. Porque o desgaste hoje aqui, com a viagem longa, com o gramado encharcado, uma decisão dessa, teve um desgaste muito grande. A gente espera recuperar todos os atletas para que a gente possa fazer um grande jogo. Vamos curtir agora os resultados das quartas de final que definiram os classificados para a etapa seguinte do Paulista Sub-17. Na sua tela, portanto, três jogos no sábado pela manhã. Além de Grêmio Prudente 0, Botafogo 1, nós tivemos também Corinthians 2, Aldax 1, Santos 3, Red Bull Brasil 0. E no domingo pela manhã, a reviravolta. E o Palmeiras havia vencido o São Paulo por 2x0 no jogo de ida. O São Paulo deu o toroco em casa no CT Laudonatel e venceu o Palmeiras pelo placar de 3 gols a 0. Portanto, a definição dos quatro classificados para a fase semifinal, os confrontos serão estes, hein? Atenção, torcida botafoguense, hein? Fim de semana, o jogo vai ser no Santa Cruz e com entrada gratuita, hein? Compareça e prestigie. Apoie a garotada botafoguense rumo à conquista, rumo à taça no Paulista Sub-17. Confira na sua tela, portanto, os jogos de ida dessa etapa da competição. Nós temos no sábado, 11 horas da manhã, Santos e Corinthians no CT Rei Pelé em Santos. No domingo, 10 da manhã, anote na sua agenda, Botafogo e São Paulo no Estádio Santa Cruz. É o seu primeiro jogo no Santão dessa equipe Sub-17 que vinha atuando lá no CT Manuel Leão. Portanto, domingão, 10 da manhã, Botafogo e São Paulo no Estádio Santa Cruz. Jogos de volta agora no próximo sábado, dia 14, às 10h45. Corinthians e Santos no Parque São Jorge em São Paulo. E fechando aí o jogo da volta entre São Paulo e Botafogo, marcado para o CT Laudonatel em Cotia. Destaque agora para a categoria profissional do nosso Pantera. O Botafogo foi melhor que o Remo, mereceu a vitória fora de casa, mas o time garantiu mais um empate. Outro empate em 0x0, que foi o suficiente para levar o time para uma final inédita na Série D do Brasileiro. Confira agora como foi, Remo 0, Botafogo 0. O pernambucano Nielson Nogueira Dias autoriza e começa para você curtir agora os melhores momentos de Remo e Botafogo pela semifinal do Brasileiro da Série D. Pantera chegando com Samuel Santos, que cruza, e Francis quase chega para marcar. Mais cruzamento agora feito por Vitinho, que levanta para Canela. O atacante bate fraco na bola, fácil, fácil para Fernando Henrique. Eduardo Ramos agora na bola parada, Caio Juan tenta cortar e manda contra o próprio Patrimônio. Bola no travessão de Neneca, assustando pela primeira vez, o goleiro bota a Foguense na partida. Mais uma vez, Caio Juan de cabeça, a bola bate no travessão. Na cobrança, o escanteio, mais o cabeceio e agora a bola passa por cima. Pituca levanta a bola na área, a bola vai sobrar para Samuel Santos, que passa pelo primeiro marcador e faz o levantamento. Na sobra, Canela ajeita de pé na direita e mira o canto. A bola passa muito perto do gol. Mais uma boa chance desperdiçada pelo Pantera na partida. Botafogo que vai chegando e Canela teve a chance para abrir o placar ainda na primeira etapa. Lance do segundo tempo, mais um cabeceio que passa por cima do gol de Neneca. Na cobrança de falta de Vitinho, Merita quase marca de cabeça e Fernando Henrique faz um verdadeiro milagre para salvar a equipe da casa. Mais uma vez, o cabeceio forte do camisa 4 e a boa defesa de Fernando Henrique. Agora, Francis tem a bola do jogo nos pés. Ele passa por dois marcadores e só não marca, porque o goleiro adversário, mais uma vez, salva a equipe do Remo. Francis, na velocidade, deixa dois para trás. Basta de pé na esquerda e Fernando Henrique salva com o pé, o que seria o primeiro gol do Pantera na partida. Mais Botafogo, Vitinho, escora de cabeça e Fernando Henrique espalma a bola. Esta bola tinha o endereço certo e ia para a Francis para empurrar para o furo do gol, mas Fernando Henrique estava esperto e afastou o perigo da área da equipe do Remo. Botafogo no ataque, mais uma vez, com Augusto Ramos, que bate cruzado. E Fernando Henrique, ele de novo, espalma para escanteio. A bola que desviou na marcação e quase, quase enganou o goleiro da equipe adversária. Lançamento longo feito por Fernando Henrique e na única falha do Botafogo na sua zaga, ali estava Neneca, esperto para salvar o Botafogo e garantir o resultado. O empate sem gols, fora de casa, que coloca o Botafogo na grande decisão do brasileiro da Série D. Final de jogo no estádio Mangueirão, zero para o Remo, zero para o Botafogo finalista da Série D de 2015. Vamos destacar agora os jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D. A confirmação do empate sem gols entre Remo e Botafogo na sua tela portã. No jogo anterior, o gol do Canela em Santa Cruz foi o gol que qualificou o Pantera para a fase final da Série D. Na outra semifinal, mais emoção disputada nos pênaltis da decisão. Nós tivemos na ida o River batendo o Ipiranga 2x0, na volta lá em Erechim o Ipiranga devolveu o placar em outro 2x0. Nos pênaltis, 5x4 para a equipe do Piauí, que está classificada, vai encarar o Botafogo na fase final da Série D do Campeonato Brasileiro. E por falar em fase final, a CBF confirmou no início da tarde desta terça-feira os jogos, dias e horários da final, os dois jogos da final do Brasileiro da Série D. Portanto, anote você também, torcedor botafoguense, o primeiro jogo será em Ribeirão Preto e confirmadíssimo para o Estádio Santa Cruz. Sabadão agora, 7h30 da noite, tem o primeiro jogo Botafogo e River do Piauí aqui no maior do interior, o Estádio Santa Cruz. Já o jogo da volta, no sábado seguinte, dia 14, também às 7h30 da noite, lá no Estádio Alberto Silva, o Albertão, em Teresina, no Piauí. River contra o Botafogo, definidos, portanto, os jogos da semifinal, na verdade, jogo da final, entre Botafogo e River, final decisiva, portanto, da Série D do Campeonato Brasileiro. E será mais um fim de semana decisivo, esperamos que tenhamos mais comemorações, mais alegrias para a grande nação botafoguense. Sabadão, 7h30 da noite, tem o primeiro jogo da final entre Botafogo e River, no Estádio Santa Cruz. Para você já emendar a sua noite de sábado, não percam, no domingo, às 10h da manhã, repetindo, nós teremos o primeiro jogo da semifinal do Paulista Sub-17, entre Botafogo e São Paulo, também no Santa Cruz. Fique ligado, acompanhe a semana de preparação do Botafogo no site oficial do clube e também nas nossas redes sociais. Nós voltamos na próxima semana, sempre aqui, no canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br TV Botafogo Oficial. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando, solta, cruz, ninguém gole A galera do Pantera não é mole E... ... ... E... ... Obrigado.